Gênesis 45 Gênesis 46 Gênesis 46 Deus me tem posto pro Senhor em toda a terra do Egito Desce a mim não que demore E habitará na terra de Gozem Estará perto de mim Tu e teus filhos Os filhos e teus filhos As tuas ovelhas As tuas vacas Tudo que tens E ali sustentarei Porque ainda haverá cinco anos de fome Para que não pereça na pobreza Tu e tua casa Tudo que tens Eis que vossos olhos Ói do meu irmão Benjamin Vem Que é minha boca que vos fala E fazei saber meu pai Toda a minha glória na Egito E tudo que tens visto E apressai-vos a fazer Descer meu pai para cá E lançou-se Ao pescoço de Benjamin Seu irmão chorou E Benjamin chorou também Ao seu pescoço E beijou todos seus irmãos E chorou sobre eles Depois seus irmãos Falaram com ele E essa notícia Ouviu-se na casa de Faraó Irmãos de José São vindos E parece bem Aos olhos de Faraó E aos olhos de seus servos E assim o Faraó A José diz E a teus irmãos Fazer isso Carregai vossos animais Partir Tornai a terra De Canã E tornai Vos pais E as vossas famílias Vinde a mim E eu vos darei A melhor Da terra do Egito E comerei Da minha fatura Da terra A ti Pois é ordenado Fazer isso Tornai vós Da terra do Egito Carregai Para vossos meninos Para vossos mulheres Para vosso pai Vinde E não vos pese Coisa alguma De vossos utensílios Porque o melhor De toda a terra do Egito Será vossos E os filhos de Israel Fizerá assim José E o delicado Conforme a mandada De Faraó Também deu Comida Para o caminho A todos Deu Cada um muda De roupa Mas a Benjamin Deu Trezentas peças De pratos Cinco mudas De roupas E seu pai Enriou Semelhantes Dez jumentos Carregados Do melhor Do Egito E dez jumentos Carregados De trigo E pão E comida Para seu pai Para o caminho Despedirão Seus irmãos Reviveu Reviveu E disse Israel Basta Ainda vive Meu filho José Eu irei E o verei Antes que morra Palavra do Senhor Graças a Deus Tchau Tchau Obrigado.